Se é que eu não tive a sorte de ter você, meu bem, ao meu lado Eu preciso ser mais forte para resistir e me ver conformado Se é que o destino existe e não foi favorável para os dias meus Não tive a felicidade de ser o pai dos filhos seus Mas quando a saudade aperta, eu vou à procura dos velhos amigos Somente para perguntar como vai você se está tudo bem E mesmo sabendo que eu vivi ao lado de outro, eu me preocupo É esse o verdadeiro amor, é a paixão de um homem quando ama alguém Se eu não tivesse a força que tenho no peito Eu seria o boêmio perfeito e nos botiquins um eterno preguês Mas eu prefiro ouvir com dignidade E para acalmar a infinita saudade, eu bebo somente uma vez por mês Eu fico com dignidade E para amanhã ad Inversed E para amanhã Um abraço